E aí, prontos? Pra começarem a investir, já abri até meu aplicativo aqui, ó. Muita gente quer investir, mas acaba não fazendo isso ou não da melhor maneira, porque fica confuso no meio de tantas possibilidades. Vamos lá. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, renda variável. Quanto tempo deixa lá rendendo? Outra pergunta. Paga imposto ou não paga imposto? Outra dúvida. Bom, eu sei, é muita coisa mesmo pra entender e decidir qual é a melhor opção pra você. Mas pra ajudar quem quer começar a investir e principalmente quer investir direito e obter sim os melhores rendimentos, um especialista em investimentos aqui do Cicobi vai tirar as suas dúvidas. Mas como, Fernando? Me explica. Bom, esse vídeo que a gente tá fazendo agora, estamos gravando neste exato momento, também estará lá no nosso perfil do YouTube. Você acessa, então, YouTube, escreve no campo de busca SCCSBT Investir Cicobi, vai nos comentários deste vídeo e deixa lá a sua pergunta sobre investimentos. A gente vai selecionar algumas das perguntas pra responder aqui. Faça seu dinheiro render mais com o Cicobi. Abra a sua conta, como eu fiz, olha só. Essa aqui é a minha conta. Meu valor de investimento. Você pode simular. Tudo explicadinho. Poupança, renda fixa. É um aplicativo muito didático, simples, pra você começar a investir e investir bem com o Cicobi. Maria.